Continuando então, nós teremos o módulo agora, né, deixa eu fechar todo mundo aqui Módulo, banco módulo, tá aí ele, podemos abrir o banco agência módulo e o pessoal módulo Então veja que é sempre a mesma coisa, tá, eu importo o módulo de NEST, depois eu importo o type ORM módulo de type ORM Daí importo o controle, o service e a classe de modelo em questão E defino os importes, os controles e os providers ali, tá, então é só substituir aqui pelo nome da tabela devidamente modificado para a classe ou para o nome de arquivo Depois que eu fizer isso então, tá pronto o meu módulo, tá, vamos dar uma olhada no template dele como é que fica Node, node módulo, tá aqui ele Então eu vou ter lá os importes, tá, nos meus importes eu vou colocando a classe aqui, ó Eu já deixo o controle e service implementado aí, só coloco o nome da classe na frente dele E aqui o path, que é o caminho do arquivo É, muito bem, daí eu tenho aqui o módulo com os importes, os controles e os providers Basta que eu substituo também o nome da classe aqui, ó E exporto a classe substituindo o nome da classe, tá, então basicamente é substituir o nome da classe em tudo que é lugar E também o path aqui por causa do nome do arquivo, tá Sabendo disso, eu venho aqui no node.module E veja como ele é simples, ó Ele recebe apenas aqui o nome da classe, o nome da tabela e o path, que é o nome do arquivo, tá Feito isso, veja só como é que fica o nosso módulo, pessoal módulo Tá lá, você vai ver que é exatamente igual ao que está implementado Assim como o banco agência e o banco módulo, tá Então, esse é o mais fácil de fazer no caso do node aqui Tá parecido com os controles lá de Java e C Sharp, isso é bem simples também de implementar Embora os controles lá tenham bastante código, né Mas é basicamente substituir o nome da classe e da tabela, tá Esse módulo aqui tem menos código, né E nós precisamos substituir apenas aqui o nome da classe, do arquivo e o nome da tabela que é substituído aqui em cima, tá Então, tranquilo de implementar